E agora eu vou fazer artesanato. Você gosta de artesanato, Cidinha? Muito, muito. Já sei que você é amiga da Sandra, não é? Duas. É verdade? É verdade. Família de artesão, então. E aí, Sandrinha? Tudo bem, Miriam? Bem-vinda ao SBT você mais uma vez. Casa linda, gostora. Muito linda mesmo. Olha o tamanho da sua mesa agora. Pode fazer o que você quiser. Até meu celular eu esqueci aqui hoje, ó, pra gente ficar pertinho da gente. Muito bonito. Querida, o que a gente vai fazer hoje? Um porta-controle remoto? Isso, a nossa proposta é um porta-controle, né? Que você pode comprar nas casas especializadas, que ele já vem próprio, que é um porta-controle mesmo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá bem, legal. Existe de dois, de três, de quatro lugares, né? De acordo com cada um. Como você também pode reciclar alguma coisa, uma latinha. Ah, eu não tenho condição de comprar. Corta a caixinha de leite em três alturas, une elas, dá pra trabalhar. Porque as técnicas são bem versáteis, né? Então você pode aproveitar em alguns lugares, né? Por que controle remoto? Todo mundo precisa, né? Perdido. É. É um negócio que cai atrás da almofada, é um negócio que entra na gretinha do sofá, é um negócio que cai no chão e quebra a pilha. Ou seja, se manter organizado assim, fica muito mais fácil. É, aí fica, onde tá o controle? Quem pegou o controle? Aí a gente fica sem controle, né? Isso, é, isso mesmo. E esse aqui, o que é que você trouxe? Isso aqui é só pra gente montar, porque fica uma base mais plana, né? Que é pra mim mostrar, demonstrar o stencil. Tá certo. Esse é um vazinho que se você tem pouco, dois controles, até com um vazinho você consegue, olha lá, ó. Perfeito. Tá? Ele vai ficar bem bonito, né? Vamos ver a lista de material, então, que ela já falou do stencil aqui. Vamos ver tudo que você vai precisar. Pega seu celular pra você bater uma foto da televisão aí. De todos os materiais direitinho, que depois na hora que você for comprar, você já leva tudo, tá bom? Olha lá, nós precisamos de um porta controle de MDF, que foi esse que eu mostrei agora pra vocês, tinta PVA azul da cor do céu, tinta PVA verde, aspargo, gel, tabaco, gesso acrílico, pátina cera ouro, pálida, pincel de cerda macia, pincel de cerda dura, espátula e o stencil. Muito bem. O stencil, pra quem não sabe, bateu a foto aí? Tô esperando. Vai lá. Muito bem. Ó, o stencil, pra quem não conhece, né? Não é artesã e nada. É esse aqui, né, Cidinha? É, são moldes vazados, né, Miriam? Sim. Que o pessoal se encontra de diversos modelos, estampas variadas, flores, arabescos, tem uma variedade muito grande, né, no caso. Pode escolher o que quiser. O que quiser, isso. Tá, esse aqui é bem bonitinho, né? É a linha... Tá vendo? Vazadinho. Vazadinho, né? Às vezes a gente olha, né, alguma coisa desse tipo aqui na caixinha, ó, a gente fala, nossa, como essa pessoa conseguiu fazer os desenhos todos iguaizinhos, né? É o stencil aí que ajuda nessa hora, né? É. Tá aqui os MDFs, a tinta, você falou azul e verde, mas você pode escolher outra se você quiser. É, eu quero um papelzinho ali pra mim não sujar sua bancada, né? O que que você tá pondo aí? Esse aqui é o gesso acrílico. Tá, deixa eu só passar pra cá um pouquinho. Gesso acrílico por quê? Ele seca mais rápido, ele é mais fino. Pode mostrar. Tá? Tá vendo? Ele é bem... Durinho, né? Consistente, bem durinho. É fino, né, no caso, ele é bem fininho. Ele dá uma textura bem legal na... Gesso... Acrílico. Acrílico. Isso. Gostoso de mexer nele. É. Você vai tingir ele, é isso? Não, vou pegar a tinta indo em... Assim. Legal que você usa o pratinho de bolo, né? Pra pôr a tinta. Normalmente eu uso os isoporzinhos ou o prato descartável, né? Aqui vocês não vão conseguir ver o azul, talvez. Deixa eu pegar um papelzinho que eu tenho aqui, Mila, porque assim não suja sua bancada. Sem problemas. Ó, gente, ela colocou o gesso, a tinta azul e a tinta verde. Isso. Ok? O que que nós vamos fazer, ó? Eu trouxe esse pra facilitar, porque como ele tem um declive, você vai conseguir ver na TV melhor. Hum, você é demais. Tá? Aqui, o que que nós vamos fazer? O extenso em pé, ele é assim. Aqui, como essa peça ficaria assim, nós vamos colocar aqui. De pé. O que que nós vamos fazer, ó? Nós vamos centralizar alguns mais, que nem aqui, ó. Vai sair um pedaço pra cada lado, certo? Mas você centralizou esses dois aqui. Isso, ó lá. Tá? O que que nós vamos fazer pra ele ficar dessa textura que eu quero com cores? Uhum. Nós vamos pegar o gesso e vamos molhar um pedacinho do verde. Olha, legal. Isso aqui, existem alguns produtos que fixam o estêncio. Se você não tem muita prática, usa ele. Se não, você pode, se tiver condição de prender com uma fitinha crepe, tá? Boa. Aqui, o que que nós vamos, ó? A espátula, ela sempre segue reta, ela não fica balançando o estêncio, tá? Senão ele sai embaixo do desenho. Embaixo, daí borra tudo. Isso. O que que eu faço aqui, ó? Eu tiro, normalmente, você joga pra fora, você não balança. Você viu que a tinta ficou ali? Ah, que legal, Vi. Então, ele vai sair tingido pela própria tinta que nós pegamos, ó. Que ele vem dar o efeito que eu quero na realidade, tá? Que lindo. O que que eu faço? Passa nesse do meio aí pra gente ver. Agora eu pego de novo e pego o azul. Aquela hora ela pegou o azul verde. E eu posso jogar ele mesclando. Ai, que máximo! Sempre a espátula vai reta, tá vendo, Mira? Vi. Eu vou mostrar depois, porque se estragar não tem problema, é como é uma amostra. E se por um acaso, acho que é bom falar essas coisas, né? Porque às vezes em casa a gente vai tentar, sai tudo errado, né, gente? Se por um acaso mexer o extenso, borrou tudo, tem como tirar ou eu perco a peça? Se você, se ele tiver ainda mole, como tá aqui agora, você pode passar uma espátula, vem com um pano ligeiramente úmido e limpa e começa de novo. Começa de novo, tá? Então, errou, gente? Não espera secar. Pegar o azul de novo, porque ficou uma área bem grande do verde, né? Aí a gente coloca aqui, ó. Aqui eu vou erguer porque eu ia até o fim, ó. Olha que legal. Tá? É muito fácil. Muito fácil. E você pode fazer em caixa de MDF, caixinha de leite, se você quiser. Dá pra você fazer um reciclado. Se eu fizer só com tinta, não dá porque não fica essa textura aqui, é isso? Não fica essa consistência altinha, tipo um relevo. É isso. Só que também o processo também é outro. Com a tinta tem que ser um pincel pituar. Tá, diferente, né? É diferente, tá? Nós podemos até fazer um dia, mas aí ele é totalmente diferente. Tá bom, Sandrinha. Daqui a pouco a gente... Você vai tirar agora ou quer a gente vai secar? Não pode secar. Você tem que tirar e lava imediatamente o seu estêncio, tá? Tá, porque é gesso, né? Ai, que lindo. Fica mesclado já a mesca. Tá? Amei. Meu Deus. Cuidado no lavar o estêncio pra você não perder a peça. Gente, ficou perfeito. Perfeito. Amei. Tá. Fica lindo, né? É, lava o estêncio porque é gesso, vai secar, vai ficar duro. Vai, tem que tirar, tira o excesso, se for o caso, né? Tira o excesso e lava em água corrente imediatamente. Tô bem, tá? E dentro do nosso assunto ali, você gosta de ficar sozinha? Ou você prefere muvuca, bastante gente? Mediano, né? Médio, médio. Mediano, médio, né? Quando você tá fazendo o seu artesanato, você gosta de ficar quietinha? Eu gosto. Sozinha ali, sem ninguém, né? É, porque aí flui mais, né? Não é? É. É uma terapia, né? Então a gente tem que ficar quietinha mesmo. Tô de volta, 1h19, já tô aqui com a Sandra Rossi, artesã. A gente tá fazendo hoje um porta-controle remoto. Se você ligou a TV agora e perdeu, você volta lá, vai no nosso portal, osbtinterior.com, volta no comecinho do programa, tem a lista de material, tem ela ensinando essa parte aqui, ó, que já tá prontinha, tá? E agora nós vamos continuar, certo? Bom, uma dica, né, Mira? Isso aqui tem que aguardar a secagem. Certo. Ele seca de dentro pra fora, o ideal é 24 horas no mínimo, tá? Pra passar alguma coisa por cima. Pra poder vir trabalhar com a tinta ou com o que você quiser. Eu, no caso, vou com o gel. O que nós vamos fazer com o gel, ó? O pincel macio, tá? Nós vamos passar na peça todinha. Eu já ia até fazer o que eu errei nesse exercício. De jeito nenhum, mas isso aqui, ó. E essa tinta é o gel? É o gel tabaco, esse. Gel tabaco. Ela é uma tinta pra efeitos, tá? Que era o que eu queria que desse aqui os efeitos do gel, tá? Você vê aqui, você vai passando. Você passa sem dó. Sem dó. Se você não tem muita prática, faça por partes, tá? Não venha se aventurar no... Ah, eu vou passar tudo, vai secar. Você cobre tudo, tudo. Cobre tudo. O nosso calor é muito. Isso nós temos que pensar. Seca muito rápido. Como ele é um gel acrílico de efeitos, ele seca mais rápido ainda. Deixa eu mostrar pra lá. Tem que ser bem... Olha como é que ficou, gente. Tá? Tem que ser bem... Ela praticamente cobriu todo. Cobriu todo, tá? Aí com um pincel, com um paninho macio, ó. Olha lá, ele deu o efeito que nós queríamos que desse, olha lá. Gente! Tá vendo? Que lindo! Puxa de uma vez. Tá, tira todo o excesso. Todo o excesso, olha lá. Tá vendo? Olha lá. Que nem aqui em cima, nós vamos passar também pra dar o acabamento, né? É praticamente o ouro velho que a gente fala. Quase, quase, né? Não é dourado, né? Não é dourado, ele não tem o envelhecimento do dourado. O ouro velho, ele fica vintage, que eles falam, né? Isso, isso, isso. Então, na moda hoje, o vintage. Olha lá, deu o acabamento, tá? Acabamento é tudo, né? Olha aqui, gente. Então, pega aquele ali de novo, o primeiro que a gente pintou. Aqui. Se você perdeu aí, só pra relembrar. Você vai pegar o MDF, vai colocar o stencil, vai misturar o gesso com um pouquinho de tinta e vai ficar desse jeito. Depois que secou, né? Isso. 24 horas, né, Sandra? 24 horas, no mínimo, isso. Você vem com o gel tabaco e faz isso que ela fez agora. Aí, o que nós queremos? Vamos dar esse ar de mais envelhecimento, tá? Um tomzinho douradinho. Um tomzinho. Mas olha, eu pus aqui menos de meio centímetro e vai sobrar. Você sujou o pincel? O pincel de ser das duras, ó. Só sujou. Tira até o excesso. Tá. Você vai fazer uma varredura leve, ó. Varredura leve, ó. Você só dá uma varredinha. Aqui você dá uma intensificada pra ele dar o acabamento. E aqui você só dá uma varredinha, assim, ó. De leve. Ele não leva, como eu vou te falar, o dourado em tudo. Ele leva um ar de ouro. Aqui em cima a mesma coisa, que eu dei o acabamento, ó. Ah, não. Olha que graça. Aqui dentro você deixou só no... Aqui por dentro ele tá só no gel, ó. Só no gel. Só no gel tabaco. Olha que coisa linda, gente. E aí ficou, ele fica com um acabamento ao mesmo tempo rústico, mais fino, com as cores da moda, né? Lembra um tifo, ele não é. Deixa eu mostrar aqui o tanto que você pôs do dourado. Como chama esse aqui, o dourado? É uma patina cera. Olha o tanto que sobrou, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá sequinho o pratinho, ó. Muito pouquinho. Aqui é só uma borradinha mesmo. Se não tiver muita prática, Miriam, tira o excesso dela, assim, ó, num jornal, num pano absorvente, pra você não fazer aqueles borrões grandes. Entendi. Então é porque a varredura dela e o pincel é leve, ó. Tô vendo, ó. O gel você passou com o pincel macio. Pincel macio. E as pátinas normalmente com o pincel de sardo azul. Nossa, que massa. E aí você vai fazer isso aqui, ó, na sua casa. Isso, olha que lindo que vai ficar. Aí. Vamos por esse aqui mais pra cá. É, olha que lindo. É uma organização, né? Mais pra cá. No home, do lado. Que amor. Olha lá. Tá? Eu tenho desse em casa e, gente, eu vou te falar, funciona, viu? Funciona. Funciona. Se você pegar o hábito de sempre ligou a TV, desligou, colocar. Colocar ele aí e ele funciona. Fica arrumadinho. E hoje em dia é assim, né? É um controle pra TV, o outro controle pra canal a cabo, o outro controle do volume, o outro controle... Não é? Isso mesmo, né? Antes não. Antes era um controle só, né? Mas é tudo. Hoje em dia não, gente, ó. Ficou lindo, muito legal. E esse é um presente pro estúdio novo. Ah, lindo. Muito obrigada. Obrigada, vou ser bem o sucesso pra você. Mas fica aqui pra você acompanhar o nosso bate-papo de solidão. Então...